Dá pra... Fica da puta! Fica da puta! Fica da puta! Ia falhar filha da puta! Fica da puta! Ela enrolou o guiador! Mas ele tem razão! Olha as fitas! Eu não me lembro de ver as fitas! Não, não, não! Está bem forte! É muito lindo para você! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Valeu, valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL